Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliás, tô aqui no começo do vídeo pra explicar a vocês o título desse vídeo Por que eu coloquei esse título e por que isso aconteceu galera, pra vocês meio que entender essa história aí O Cris6k me mandou lá no Twitter, se você quiser me seguir no Twitter ou no Instagram ou na vez de todas as minhas redes sociais Estão todos aqui na descrição, o Cris6k me mandou esse clipe e mandou dar uma olhada pra colocar no próximo vídeo Que vai ser amanhã, então eu tô aqui galera, tô de frente ao clipe aqui, eu vou colocar o clipe depois Só tô explicando aqui rapidinho pra vocês, tava 14x2, tava numa semifinal, Silver Jungle League E isso aí aconteceu galera, entre o time NZO e a Phil Martin Foi bizarramente estranho, o cara do TR no round 13x2 fez uma jogada bonita no pistol, matou dois caras, não sei se estavam ligados também E o cara do CT perguntou né, você tá cheatado? O que que tá acontecendo? Ele falou sim, tô cheatado e tô com a inbox, desculpa Aí o cara do outro time, o round após, é esse do pistol, o forçado do CT O cara simplesmente crava no primeiro, mata com dois HS de USP, crava na caverna e solta o monte e buga o hack do cara Começa a atirar na parede, totalmente estranho rapaziada Vou deixar o vídeo aí, valeu Cris, vou mandar esse clipe aí lá no Twitter E tamo junto, confere aí e comenta aí o que que vocês acham E agora nós estamos replacando com o Admin Jester E agora vamos ver isso agora Vamos ver isso agora Vamos ver dois headshots Não tem nada que se fiquem sobre isso Vamos ver com o Shining, agora vamos ver se ele é Shining E agora vamos ver se ele é Shining, eu não acho que ele é Se ele é level 2 face E agora vamos ver se ele é Shining Out for Cheating E ele é definitivamente não cheater Eita Aqui vamos ver Hahahaha Hahahaha Nah, 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 mate, nah, hahaha Did you fucking see that mate, mate, nah, nah, mate Força drop.g é o novo site para você abrir suas caixas com segurança e poder retirar milhares de skins Entre pelo link da descrição, utilize meu cupom ALEARTS para ganhar 25% de bônus no seu depósito Vários modos para você depositar, você pode utilizar cartão de crédito, BTC e até boleto bancário Agora você não tem nenhuma desculpa, boa sorte O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... É um nariz... Ah, é um nariz... Ah, é um nariz... Joga com ele, é um nariz... Opa, a Skulls consegue de fato e vai apostar na era... Opa, não... Skulls... Deixa eu colocar na câmera dele... Skulls... Fez barulho, tipo que Como se fosse voltar pra base terrorista Ou dar a volta, não sei, lá pra B Pela outra região da rampa Ah, ó, tem intruso aqui no nosso canal Aí, ó, gol, detona, pode banir, tô brincando Ei, vixi, mas isso não é uma democracia Hein, Hércules, por favor, brincadeira É o Dinamo, se fosse Lando Tomava soco no bucho, que isso, cara Que paz e amor, e o Skulls, nossa Que leitura fantástica, Skulls Cara, Maromba, se ele ganhar esse round Você ia pegar um aumento pra ele urgente, cara Não, eu grito, eu grito Vai, 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 vai ter gritaria aqui Vai, Skulls, bota Só não vai, só não vai ter dedo no, alô Já sabe, mas morreu, tá, Skulls Ai, meu Deus, que round Meu amigo, Skulls brilhou demais Foi de base, e o Tifa derruba o Rafa também 5 contra 2, agora é hora do bomb site Brilhar, o Punk consegue o primeiro abate O J3Z vai buscar, hum, consegue abate Ai, 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 ai Ai, 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 meu amigo Imbud, eu não me dei Calma, calma, ai meu Deus, eu tô tenso Mais um highlight Não, poxa Ai, meu amigo Que round, Imbud, jogou, né 3x3, 3x2, agora O Serk forte, o Penislau Chega por trás Ai Ah, no omo, viu, mano No omo, essa sequência ficou estranha Vai acontecer aqui pra frente Obrigado, aí Você entrou, velho, você já consegue uma kill Mas aqui, realzinho, duas tijoladas Ficou flechada demais E consegue finalizar 4 jogadores Realzinho do céu, brilha demais Meu amigo O nosso super Sayajin do time Consegue 4k Tá bom, marom Tipo smash, velho 4x2 Que isso, rasgados O Kim, ele tá querendo, mano Eu uso o ring light Eu uso um da Da Elgato, mano Um só, velho Pra não ficar muito Mostrar muito a cara feia, velho Ó Quer ver? Eu vou me bangar aqui, ó Ó Passou Pode avançar Vai tentando encontrar os jogadores Tem vários jogadores passando pela varanda E tá todo mundo por ali Festezinho Foi encontrado 5 contra 3 agora O IDK vai garantir uma kill Na verdade não Ele acaba caindo Tatazinho pega 1 Pega 2 Tatazinho Pra trazer de volta E aí sobra o Dudu Contra 2 jogadores Ele vai acertar o HS Pra cima do Júnior Vai se movimentando agora Do mal Vai mirando Ali a parte de cima Vai cravar na passagem Do mal Lindo a Dudu Nossa, mas que time, hein, vida Porque pegou na Subindo a rampa Hum Deixa eu dizer que eu já fiz Já fiz isso aqui no passado, cara Olha lá, Deco Pegando destino, rapaz O Fênix acertou o sprays Aço de MP9 Mas agora ele tá Eu acho que Tem muito espaço No mundo inteiro Pro VSM jogar O que é isso, Evil Jane? Ai, Evil Jane God Terry aqui, velho Aí Nossa, 2x3 Aí, mano A MP foda-se canta, mano Que isso Vão chegar cavallando Pulando tudo Ô Oh Ah, ele matou 2x1 Plantou na smoke Nossa, o Azir tá mal de clutch, velho Relaxa, velho Relaxa Ele entregou uns 4 clutch na trem Porra, aí não é, gente O que é isso? Mentira Mentira Muito crítico Pistol round Tarek Surk low Breeze low It's a 1x1 Now With a bomb down And Issa Just trying to find The right moment There's Surk Smoking it off And he's gonna run back To it He does have a kit He's gonna sit on that bomb Oh, he's waiting about it There's the Molotov on top And that might be it That might be what Gives OG The final round 16 to 14 With the grenade What a way Nossa, Gal, você perdeu um tiro By Detroit aqui agora, mano Locking down the A site Could not have gone better for him That was, I mean, it's That was his 11th kill And so, you know Before then Would have been Would have been dark Six kills And again Not a good Not a particularly good map for him But this Has really changed That round The last couple of rounds Have been great So, well played 7 to 7 And shutting it all down And again Gauley Estou abrindo Minha primeira rede De cachorros quentes Estou muito feliz De compartilhar Aqui na live Com a Trigo O nome da empresa Será The Big Dog E o slogan vai ser Aqui O cachorrão É que te come Gostou? Não Vamos ver a casa Casa, casa, casa Abrindo Tem kit lá Nossa, logo Quanto é forcément Lab fim Fala Para esconder Fala ¿isterna Transcrição e Legendas por Quintena Coelho